Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você veio pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar um sonho que me deu Enquanto em segurança me deixou um adeus Amei você Sem truques e sem maldades fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor que não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bichuteria Das mentiras, das palavras doces Que calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa Sem truques e sem maldades fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor que não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bichuteria Das mentiras, das palavras doces Que calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração Vazio Vazio